Com isso, a gente viu todos os aspectos da negação simples. Que, lembrando, é só quando eu falo que eu não comi, que eu não dormi, que eu não tô com sono, etc. Agora, que outros tipos de negação a gente tem? Agora é que o bicho pega. Por quê? Às vezes a gente esquece que pra gente falar uma frase da negativa, a gente pode dizer, por exemplo, que eu nunca tenho sono. Que eu nunca tive um ano. Que eu não tenho mais um ano. E outras variações da negação que vão dar outras áreas pra essa frase da negativa. Que a frase fica um pouquinho diferente. Então, vamos entender aqui que outras frases negativas. Vamos pôr assim, autre negation. Que a gente pode criar. Sempre a gente vai manter a estrutura de duas palavrinhas. O ne, que é fixo aqui. Sempre vai ser o ne. Mas a outra palavra a gente troca. Então, a gente tem aqui, ó, uma variação. Eu sempre vou pôr a palavra principal da negação grande. Ne jamais. E eu já explico o que significa tudo isso, tá? Ne plus. Ne personne. Ne personne. Ne jamais. Ne plus. Ne rien. Significa nada. Não mais. Ne personne. Significa ninguém. Ne rien. Significa nada. Nada. Tô com o nariz entupido. Ajuda a mamãe. Como é que fala nada? Fala nada, por favor. Ne. Ah, rien. Ré. Ré, bien. Guerra. Ne guerre. Significa não mais também, tá? Mas aí é uma mais mais forte. Não mais. Ré, bien. A gente viu aqui, primeiro, a negação simples, né? Que é sempre composta por duas palavrinhas, pra não confundir. Deixa eu pôr essa aqui pequenininha e essa grande. Porque a palavra que sai em grande é a palavra principal da negação. A primeira pode até desaparecer. A segunda, nunca. Então, a gente viu aqui com vários exemplos, a gente viu a estrutura. Que eu sempre tenho o sujeito, o na, o verbo que for no tempo que for e o pá. E aí eu posso ter um complemento se eu quiser. Agora, a gente tem outras formas de fazer frases na negativa. Por exemplo, eu posso falar que nunca mais. E aí vamos criar um exemplo aqui, tá? Ai, que horror. Espero que não, porque isso aqui é bom demais. Je ne vais plus jamais dormir. Eu não vou nunca mais dormir. Olha aqui as duas palavrinhas que aparecem. Ne. Vou pôr aqui, ne. E a gente tem... Ai, aqui eu criei duas formas, mas tudo bem. Funciona também. Jamais. Então, eu não vou nunca mais dormir. Eu não vou mais dormir. Como é que fica? Je ne vais plus dormir. Eu vou passar aqui embaixo de mim. Je ne vais plus dormir. Eu não vou mais dormir. Então, a gente tem também as duas palavrinhas. Aqui, ne person. Lembrando que person significa ninguém, tá? Então, ne jamais significa nunca. Você pode tirar o ne, mas o jamais sempre tem que aparecer. No exemplo, je ne vais plus jamais dormir. Eu posso tirar o ne, mas o resto não. Je ne vais jamais dormir. Deixa eu tirar esse plus só para não ficar confuso. Eu não vou dormir nunca, tá? O jamais não pode desaparecer. Ne plus. Je ne vais plus dormir. Eu não vou mais dormir. O plus tem que se manter. O ne pode desaparecer. Ne person, a gente não fez a frase ainda. Mas a gente poderia falar person, je ne, person, e si. Eu não quero ninguém aqui. Então, a gente está mesmo em procurar o sujet, ne, verbo, person e um complemento. Esse person não significa pessoa. Significa ninguém. Eu não vou falar nada. Je ne vais rien dire. Então, a gente tem também o ne, mas a gente tem o rien. O rien significa nada. Eu posso tirar o ne, mas eu não posso tirar o rien. Esse guerre, ele é um pouco mais poético. E aí, eu posso usar esse guerre mais na literatura. Por isso, em geral, ele vai aparecer acompanhado do ne. Je ne mange de guerre. Vou pôr uma frase aqui. Des escargot. Eu não como escargot. Eu não comerei escargot. Deixa eu... Escargot. Escargot. Je ne mange de guerre. Des escargot. Então, com isso, você já descobriu que sempre em francês, a gente vai ter duas palavras para formar a negação, sendo que a primeira é um nã, e a segunda palavra pode variar, sendo a mais comum, o pá, que forma a negação simples, e é sempre a segunda palavra que é a mais importante, que é a palavra que vem depois do verbo. Então, lembra disso, que se você for tirar uma palavra e manter a outra, a segunda palavra nunca pode desaparecer. E aí, finalmente, outro ponto aqui importante, é uma confusão de tradução que acontece muito até no cinema, que é o nã, que. Esse nã, que não é uma tradução. Não é uma negação. Não é negação. O que é o nã, que? Significa apenas. Então, eu vou criar um exemplo aqui. Je ne mange que de cama. Eu só como maçã. Eu apenas como maçã. Isso causa uma confusão, porque a estrutura parece muito uma negação. A gente tem o nã, a gente tem o cã, mas esse cã não forma a negação. Então, quando eu falo je ne mange que de cama, significa apenas. Eu como apenas maçãs. E não como outras coisas. Ok? Ok? E aí Obrigado.